Oi, meu nome é Ana Carolina, eu sou cirurgiana no Hospital Santa Marta. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a cirurgia bariátrica e metabólica. A cirurgia bariátrica é a cirurgia para pacientes portadores de obesidade que já tentaram tratamento clínico sem sucesso. Na maioria das vezes, esses pacientes não têm só obesidade, eles têm outras doenças que a gente chama de comorbidades, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, apneia do sono, gordura no fígado e entre outras doenças mais que a gente acaba descobrindo quando faz os exames. No Hospital Santa Marta, o paciente pode realizar todos os seus exames pré-operatórios. Aqui nós contamos com equipe multidisciplinar. Temos cardiologista, pneumologista, endocrinologista, nutricionista, psicólogo, tudo o que é necessário para o paciente fazer a cirurgia. Depois que o paciente faz todo o pré-operatório e já está preparado para a cirurgia, o paciente pode realizar o seu procedimento aqui no Hospital Santa Marta, pois contamos com centro cirúrgico altamente qualificado, com instrumentos de última geração, fazemos a cirurgia por laparoscopia, ou seja, o paciente não precisa realizar aqueles grandes cortes no abdômen, a cirurgia dura em torno de uma hora, temos uma equipe de anestesia super especializada, a gente tem quarto individualizado para o paciente e temos tudo o que o paciente precisa no pós-operatório. O nosso centro cirúrgico é seguro, contamos com uma equipe altamente qualificada para receber o paciente desde a internação até o ato cirúrgico.